Autoriza! Bola rolando! Está valendo! Vai tentar inflatar uma saída no contra-ataque De novo o Guilherme Arama Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura Aí tenta o passe mais à frente Tem ninguém indo lá na área Bateu! Gol! Gol! Sabe de quem! Começa na frente Que gol, rapaz! Aí vai chegando o Lucas Barrios Foi bem para fazer o corte Fez a defesa! Foi bem para fazer o corte Passe errado Fez a defesa! Foi bem para fazer o corte Aí vai chegando o Lucas Barrios Foi bem pra fazer o corte Aí vai chegando o Lucas Barrios Bota na velocidade do contra-ataque E tome levantamento pra área Bateu Gol Sabe de quem? Empata o jogo Saiu da esquerda, trouxe pro meio E acertou um chute de raríssima felicidade 3 a 1 Aí tenta o passe mais à frente Ganhou, foi pra área Olha o cruzamento Olha o cruzamento Perimentou e jogou sobre o gol Futebol na Globo Aqui a emoção Johnson e Johnson Sandal todo dia para Rosto e Cofo E tá marcada a falta O juiz até tentou deixar o jogo seguir No que sai um passe bacana Mas aí não rolou Ele voltou atrás E marcou a falta Bola vai caindo no meio Recebe Aí protegendo Marcação implacável Pegou muito embaixo A bola subiu A beija-trave Levantamento Foi lá pra fazer a defesa Aí vai chegando Lucas Barrios Vamos nos aproximando Dos 30 minutos De bola rolando Quarta-feira De futebol Na tela da Globo Pra você E tome levantamento Foi lá pra fazer a defesa O goleiro Olha o cruzamento Subindo pra atirar de cabeça Tirou de lá De novo Guilherme Adana Passa errado Aí vai chegando Lucas Barrios E aí vai chegando Aí tenta o passe Mais à frente Tirou de lá Salvando a pátria 40 do primeiro tempo Já já tem show Do intervalo Pra você Pois é Deixou o pé ali Claramente Na sola Sanse de decidir o jogo Pé direito Faz o levantamento De novo Guilherme Adana Colar Olhando pro juiz Como quem diz Não é possível Que o senhor Não vai marcar Essa De novo Guilherme Adana Aí vai chegando Lucas Barrios Levou pelo meio Fim de papo no primeiro tempo Caiu Ribeiro Primeiro tempo Um a um Placar do jogo Ficou essa indagação Aí do Mauro Pra você também Não acredito Que ele mexa no time Ficou essa indagação Autoriza Anderson Daronco Rola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Bola rolando No segundo tempo Tem ninguém Do lá na área Foi bem pra fazer o corte Tentou bater Tentou bater pro gol Não pegou legal E apenas tiro de meta Foi bem pra fazer o corte Foi bem pra fazer o corte É muito importante Foi bem pra fazer o corte 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 Pai, foi bem pra fazer o corte Tentou bateria Pode até bater para o gol. Bateu! Bateu! Gol! Sabe de quem? Então a vitória importantíssima. Figueu, rapaz. Vai mexer. A substituição não era dele. Tem que entrar ligado. Diminuir espaço o tempo inteiro. Porque o jogo vai ser todo em cima dele. E tome levantamento para a área. Bateu! Gol! Sabe de quem? Empata o jogo! Figueu, rapaz. Aplausos. 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 Aí vai chegando o Lucas Barrios. Aplausos. E o zagueiro bota pela linha de fundo Aí descantei Se apresenta Como um ponta Para pra ele Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Se manda Vai levando Rápido De fora da área bateu Tentou bater pro gol Não pegou legal Se ele acerta vai no gol Ele antecipou a jogada Chegou no cruzamento Porque foi a perna esquerda Que não era a perna boa